Questão 18. Uma papelaria dispõe de menos de 150 folhas avulsas de papel de carta e irá vendê-las em pacotes, cada um com o mesmo número de folhas. Cada pacote poderá conter 5 folhas de papel de carta, ou 8 folhas, ou 12 folhas e qualquer que seja a opção, não restará folha de papel de carta fora dos pacotes. O número máximo de pacotes que poderão ser feitos contendo 8 folhas, cada um, será... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Alguns pontos são importantíssimos aí no enunciado. Foi dito que a papelaria dispõe de menos de 150 folhas, né? Isso é importante. Menos de 150 folhas avulsas de papel de carta. Beleza. Aí vai vender, vai formar pacotes. Aí existem possibilidades acerca de como formar esses pacotes, né? Ela pode fazer pacotes contendo 5 folhas de papel de carta, pode fazer pacotes contendo 8, pode fazer pacotes contendo 12 folhas e qualquer que seja a opção, não restará folha de papel de carta fora dos pacotes. Isso aí é a mesma coisa de dizer o seguinte, a quantidade de folhas que a papelaria dispõe, folhas ali de papel de carta, né? É um número, e esse número é divisível por 5, por 8 e por 12. Por quê? Porque não sobra, não restará folha de papel de carta fora dos pacotes. Então, o número de folhas de papel de carta é divisível por 5, por 8 e por 12. Mas isso é equivalente a dizer que o número de folhas de papel de carta é um múltiplo de 5, de 8, de 12. Calculando o menor múltiplo comum a 5, 8 e 12, tu encontra 120. Então, 120, veja só, é um múltiplo comum a 5, 8 e 12. Isto é, 120 é divisível também por 5, 8 e 12. 120 é um número menor do que 150, e ele é divisível por 5, 8 e 12. Se tu pegar o próximo múltiplo comum a 5, 8 e 12, vai ser 240, que já vai passar de 150, então não pode. Então, a gente já pode concluir, a partir daqui, que o número de folhas de papel de carta que a papelaria dispõe é 120. Formando pacotes com 5 folhas, isto é, dividindo 120 por 5, a gente encontra 24. Ou seja, dá para formar 24 pacotes, cada um contendo 5 folhas. Dividindo 120 por 8, tu encontra 15. Isto é, dá para formar 15 pacotes, cada um com 8 folhas. Dividindo 120 por 12, tu encontra 10. Dá para formar 10 pacotes, cada um com 12 folhas. Mas o que o anunciado pediu foi o número máximo de pacotes que poderão ser feitos, contendo 8 folhas cada um. Bom, de acordo com a nossa análise, esse número é 15. Dá para formar 15 pacotes, cada um contendo 8 folhas. No total, 15 vezes 8, 120. 120 é o total de folhas de papel de carta que a papelaria dispõe, ok? Então, nossa resposta é 15 pacotes, cada um com 8 folhas. Item correto, item C de casa. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, compartilhe o vídeo. Siga o nosso perfil no Instagram, matemática com Demócles. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus